Ok, vamos ver o que a gente pode fazer a respeito disso A gente não tem falativo, não tem falativo e eu vou para baixo porque uma pessoa não está com muita peixota e sem peixota Ai ai ai, eu vou morrer A cabeça tem na cabeça mas essa pistola não teria nem na cabeça Não vou precisar de dois tiros na testa senão ele refusa-se a morrer Prontos?